Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo José da Rocha, sou formando em Engenharia Elétrica pela Universidade de Uberaba. Meu polo de ensino é o de Barbacena. Vim aqui hoje trazer para vocês, compartilhar com vocês, meu projeto de conclusão de curso. Nele resolvi abordar o tema da coordenação e seletividade do sistema elétrico industrial. Resolvi abordar esse tema por achar ele muito importante e indispensável do sistema elétrico industrial. Temos que ver que falhas no sistema elétrico industrial podem ocorrer em qualquer momento. Elas são inevitáveis, podendo ocorrer por diversos fatores e gerar danos à indústria de diversos níveis. Devido ao alto grau de precisão exigida pelos processos industriais de automação de hoje em dia, se torna imprescindível uma boa coordenação e seletividade do sistema elétrico industrial, as nossas seis, fazendo com que só a parte perto do curto-circuito fique no perante. O que eu quero dizer com isso? Para a gente ter uma boa coordenação e seletividade no nosso sistema industrial, precisamos de duas variáveis fundamentais. Uma é a corrente de projeto, que nós chamamos de IP, e a outra é a corrente de curto-circuito, que chamamos de ICC. De posse dessas duas variáveis fundamentais, podemos montar um sistema de coordenação e seletividade muito efetivo e funcional para o nosso sistema elétrico industrial. A metodologia por nós utilizada nesse sistema é a seletividade perimétrica. A seletividade perimétrica tem o fundamento usar a corrente nominal dos juntores, ou seja, quanto maior a corrente nominal do juntor, mais no começo da minha instalação ele vai se encontrar, ou seja, mais perto do meu transformador, que nós chamamos de amontante da instalação. E quanto mais baixo for a corrente nominal do meu juntor, mais perto da carga que ele vai alimentar, da minha demanda, ele vai ser instalado. Mais baixo, mais no final da minha linha, ou seja, da minha juzante. Aqui nós temos o gráfico de duas seletividades perimétricas para mostrar. O gráfico da figura 1, temos o gráfico de corrente em função do tempo, nela temos a curva de dois juntores, juntor A e juntor B. Podemos ver através dessa curva que o juntor A e o juntor B possuem a mesma corrente, porém, o disparo de tempo de A é maior do que o disparo de tempo de B. Com isso, quando acontecer alguma falha, alguma anomalia no nosso sistema elétrico, o juntor B vai abrir primeiro, persistindo essa falha, essa anomalia, pelo ΔT aqui, o juntor A pega ele também. Assim criamos a setividade total entre o juntor A e o juntor B. Na figura 2, temos também um gráfico de corrente em função do tempo, nela temos três juntores. O que difere esse desse aqui, é que aqui o disparo de tempo dos três juntores vai ser igual, porém, a corrente, a corrente nominal deles vai ser diferente, ou seja, o IA e o ISA é maior do que o SB, e o SB é maior do que o ISC. Com isso, criamos uma seletividade perimétrica total entre eles. Podemos ver que, como o disjuntor A é maior do que todos eles, ele vai ficar na minha montante, vai ficar perto do meu transformador, no início da minha linha, da minha rede. E o ISC vai ficar cruzante, vai ficar no final, vai alimentar meus disjuntores, vai alimentar as minhas cargas de demanda. Com isso, criamos uma seletividade total entre eles. Podemos dizer também que, se o meu curto-circuito for considerado de grau baixo, vai abrir somente o disjuntor das cargas do ISC, e o disjuntor ISB e ISA vão ficar dentro. Se for de grau médio, vai abrir o ISC e o ISB, mas o ISA vai ficar dentro. Se for de grau alto, vai abrir os três e eu vou ter uma parada geral. Espero ter mostrado para vocês, através deste trabalho, a importância da coordenação e seletividade do sistema industrial. E que, através dele, a seletividade, conseguimos diminuir drasticamente os danos ocasionados por falha no sistema elétrico, tornando-se muito mais confiável, minimizando os custos por paradas em uma linha de produção. Agradeço a Deus por me permitir estudar e por tudo aquilo nos proporciona. Agradeço a minha família por estar, por me apoiar, por sempre me apoiar. Agradeço aos meus amigos pela colaboração e suporte nesse projeto. Agradeço aos meus colegas de faculdade e a todo o corpo docente da União Europeo por estar nesse projeto comigo até aqui. Que Deus abençoe e até a próxima.